Os caras viam o tempo inteiro perseguindo. Eu estava com uns 20 segundos, eu não gostava. É só difícil conseguir a posição. Mas parabéns, Márcio Luiz, e todos vocês, para todos os madrões que apoiam aí, a Luz, que está presente aí, a produção da Luz aí. Então parabéns a todos vocês. Muito obrigado a vocês aí, que me ajudaram aí. Muito obrigado, Márcio Luiz. Márcio Luiz. Márcio Luiz.